Teardown é o jogo mais satisfatório que eu já joguei na minha vida. E recentemente eu encontrei um mod que digamos que ele multiplica esse meu nível de satisfação por mil. São níveis aí inimagináveis, velho. O nível de satisfação desse jogo chegou, mano, no extremo. Se liga só. Tá aqui a nossa cobaia, essa planta. Com um simples estalar de dedos, eu consigo fazê-la. Vamos derreter, velho. Olha isso, cara. Mano, olha que satisfatório, velho. É, eu queria derreter essa escada aqui, ó. E tem como você colocar em gravidade zero também. E essas partículas aqui, elas começam a flutuar, mano. Só que se liga só. Só essa parede aqui já comeu metade do meu FPS, velho. Vamos remover aqui, ó. Olha a escadinha. Ó, velho, olha isso, cara. Meu amigo. Deixa eu ver se dá pra fazer aqui com esse armário, ó. Caraca, velho. Isso é bom demais. Estamos aqui em um laboratório secreto. Onde estão sendo aqui mantidos presos, né? Alguns animais aí que escaparam do mundo do Minecraft. Olha só aquele creeper, mano. Deixa eu ver, será que ele vai explodir? Eita, o barulho aí, fi. Acendeu o pavio aí, rapaz. Olha isso, moleque. Nossa, tropeçou. Pera aí, pera aí que a perna do bicho tá com vida ainda. Calma. Será que já era? Dá pra colocar gravidade zero? Ih, rapaz. Ó, mas parece que as coisas aqui não querem flutuar, não. Vamos ver o que mais que a gente consegue encontrar aqui por esses corredores, né, ó. Ah, pra lá. Sala do zumbi, ó. Ah, beleza. Tinha outra saída aqui, ó, da salinha do creeper, mano. Ó o zumbi ali, ó. Será que ele me ataca? Ó, agora eu tô esperto, ó. Já vi que ele tá aqui do lado. Calmou. Eita, lasqueira, tem o... Calma. Ué, ele tá flutuando? Arranca a perna dele. Ó lá, galera. Calmou. Ó, já era, moleque. Ó, tem TNT aqui. Nossa, que lag. 12 FPS. Olha isso, velho. Imagina quantos quadradinhos desses aqui que não devem ter, mano. Cara, deve ter uns mil aqui espalhados. Nossa senhora, isso aqui é porco ou... Que tipo de animal que é esse, fi? Isso daqui não foi eu, ó. Eu acho que os porcos aqui escaparam, ó. E eles começaram a quebrar tudo, mano. Calma aí, calma aí. Pera aí, deixa eu dividir esse bacon aqui, ó. Nossa, velho, é muito bugado. Calma aí, calma aí, calma aí. É, tem que deixar a perna do bicho fugir, ó. Deixa eu tentar tirar a cabeça desse aqui primeiro. Ó os dois olhos aqui, ó. Será que ele... Oxe, o bicho continua com vida, mano. Que isso? Oxe. Cadê a física do Tchernal, moleque? Mano, é satisfatório. Mas eu ia falar pra você, o negócio é bugado, hein. Nossa, eu tive uma ideia. Calma. Eu acho que vai funcionar. Quer ver? Eu tenho um modzinho aqui que eu... Eu não sei se é um... Esse lugar fechado é bom pra usar. Olha lá, galera. Vai lá, porquinho. Ai, meu Deus do céu. Olha o tornado de fogo. Olha o porco voando. Calmou, calmou. Tirou. Nossa, o porco caiu aqui, ó. É, sobraram essas pernas aqui. Véio, isso daqui é bom demais, cara. Ó, tem outra perna. Não, não. Calma aí, velho. Deixa eu restaurar o mapa. Aproveitar que estão todos vivos. Olha lá, olha lá. O porco voando, velho. Mano, o negócio abre um buraco no chão aqui, ó. É descomunal, filho. Olha lá. Tem porco sendo arremessado pra todo lado. Vou colocar aqui. Mano, o tornado, ele destrói tudo, velho. As construções. Olha o porco. Calma aí, calma aí. Olha lá. Ele foi puxado, velho. Calmou, calmou. Desativou. Achei que... A impressão minha, ele tá pegando fogo. Você tá vivo? Eu acho que tá aí. Vamos ver os outros aqui, ó. Dois. Três. Não tá faltando um, não? Ah, ele tá aqui em cima, ó. Mas tá bem. Eu gostei bastante aí de testar as paradas do Minecraft. Tanto é, ó, que eu encontrei aí um vilarejo, mano. E eu quero testar aqui em objetos comuns, né, ó. Vamos ver essa portinha aqui. Derreter. Ah, velho, não tem como, mano. Comenta aí. Isso daqui não é a parada mais satisfatória que você já viu na sua vida, cara? Olha que dá. Não, não, não na sua vida. Mas, pô, mano. Mano, que jogo que faz isso, cara? Eu tô ouvindo barulho de robô? Eita. É o aldeão que tá com esse barulho? Ó, acabei. Calmou. Tira o corpo dele. Eu acho que é só atirando a perna, ó. Tira o sapato. Nossa, é difícil derreter, ó. Ele resistiu bem. Tem até o rastro dele aqui. Vamos ver com o vidro. Oxe, não caiu, velho. Olha isso, cara. Eu tive que tirar um pra cair tudo. Ó, ele fica bem aqui. Se eu tiro... Deixa eu tentar tirar um de baixo aqui pra ver. Cai tudo, mano. Que da hora, velho. Calma. Vamos ver esse bloco de concreto aqui. Nossa senhora, velho. Parece uma cachoeira. Mais o vidro. É, o vidro aqui ia cair, mano. Meu amigo. Ó, tem uma vaquinha aqui, hein. Nossa, mas como é lagaro pra... Nossa, é muito lagaro pra destruir a vaquinha, velho. Tirou. Ah, velho. Coitadinha. Ela nem tentou fugir, mano. Vamos ver essa estrutura aqui. Nossa, eu achei que ia cair a varanda aqui. Ó. Meu Deus do céu. O que que é isso? Achei que era um coelho, velho. Deixa eu tentar com uma árvore aqui, ó. Esse arbustinho aqui. Eu queria fazer com a árvore. Mas pelo que eu vi, não dá, cara. Tem que começar lá de cima, ó. Olha o lag. Nossa. Pelo amor de Deus, velho. Ah, eu queria, tipo, começar aqui de baixo pra ver se dava pra destruir tudo, ó. Mas pelo jeito, com a árvore não dá, velho. Pra começar aqui pela parte de baixo. Porque como o Teardown, ele tem, né, aquela parada de realismo. Se eu destruísse a base ali, tecnicamente era pra ela cair, né, ó. Que isso, cara? Tá loucão? Por um momento aqui, eu pensei que fosse o nosso sistema solar, ó. Mas eu vi que tem o quê? É... Tem vários planetas aqui do nosso sistema solar. Porém, eles estão repetidos aqui. Só que em tamanhos diferentes, ó. Deixa eu ver se eu sei os planetas aqui, ó. É a Lua, será? Esse aqui é Mercúrio ou é o Sol? É. Planeta Terra. Ué. Esse aqui é Mercúrio? Ou é Marte, velho? Júpiter, Saturno. Eu acho que esse aqui é Urano, né? E Netuno. Eu acho que é isso. O bom é que aqui, nós estamos em gravidade zero. Eu acho que eu tenho que dar um blisquinho aqui, hein, pra dar aquela separada, ó. Nossa, mano, olha esse efeito, cara. Ele abriu de forma uniforme, cara. Meu Deus. Vamos remover, vamos remover. Ah, o duro é que com esses planetas maiores aqui não dá pra fazer, ó. Deixa eu ver aqui com os anéis de Saturno. Tem que dar aquele totózinho. Ah, velho. Eu queria que ele, sei lá, espalhasse, tá ligado? De forma uniforme, mas não deu, não. Vamos tentar aqui com esse pequenininho, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele mesmo efeito. Ó lá. Ó, cara, não tem como. Sei lá, parece que o planeta, ele foi meio que, sei lá, atingido aí por um asteroide, mano. Cara, é absurdo, velho. Esse daqui, com certeza, é o mod mais top que eu já testei até hoje, ó. Tem até o planeta martelo aqui no espaço, ó. Olha o jeito que ele vai, velho. Cara, que louco. Eu consegui aqui mais um mod muito curioso. Onde, por alguns momentos aí, nós conseguimos aí ter os poderes do Superman, velho. Se liga só. Pra quem acredita em terra plana, ó. Deixa eu pousar aqui em cima. Olha isso, velho. Eu só pousei no planeta. E parece que ele vai pro espaço profundo, mano. Calma aí, ó os anéis aqui, ó. Eita, eu consegui acertar? Calma aí, deixa eu tentar dar um socão. Olha a potência do soco, mano. Isso aqui é uma nave espacial, velho. Essa daqui parece a estrela da morte, né, ó. É... Eu não tentei fazer isso, viu? Vamos ver aqui a potência do nosso soco de novo. Nossa, ele consegue só atravessar, ó. Sem conseguir atingir nada, ó. Caraca, velho. Calma, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no sol. Mano, eu fiz isso, velho. Sem dar soco, sem nada, ó. E se liga só, ele não sai aí voando pro espaço. Deixa eu tentar dar um socão aqui. Mano. Que força é essa, cara? Eu consegui empurrar o planeta na porrada, ó. Só que digamos que eu tenho um soco que é mais forte do que esse daqui, ó. Esse daqui é o meu soquinho fraco, ó. Calma. Soquinho fraco. Agora eu vou dar o porradão cabuloso, ó. Nossa, até lagou, velho. Mano, ele lagou antes de eu dar a porrada, ó. Soco forte, soco fraco. Calma. Caramba, velho. Vamos ver aqui no planeta Terra, ó. Nossa, aqui já era. Aqui já era, velho. Eu acho que eu rachei o planeta no meio, ó. Já começou a lagar antes de eu chegar, fi. E lá se vai o bicho. É. Tá lá ainda, ó. Mano, deixa eu restaurar isso daqui. Calma, calma. Que não é só esses poderes que o Superman tem, ó. Digamos que aqui tem todos os poderes. É. Beleza. Eu tirei Saturno da órbita aqui, ó. Se liga só. Visão laser, mano. Ué, pega fogo no espaço, mano. Digamos que eu tenha um laserzinho aqui com duas intensidades, ó. Intensidade preguiçosa. E aqui a mais poderosa, velho. Que aí, digamos que não sobrou nada, né, ó. Vamos testar aqui com o Júpiter. Mano, o negócio é mais forte que o soco, velho. Olha isso. E lá se foi. Beleza. Vamos ver se dá pra atravessar, ó. Ele vai corroendo, mano. E o engraçado é que se eu dou esse burst aqui na visão, ele meio que gera uma propulsão aqui pro planeta, ó. E o bicho vai embora. E é como eu disse. Não é somente esses poderes que ele tem, não. Já ouviu falar do super sopro? É um poder que ele não utiliza com muita frequência, ó. Tá bom pra vocês? Vamos ver essa daqui, ó. Satélitezinho. Beleza. Vamos destruir esses painéis aqui, ó. Ó. Tudo isso assoprando, velho. Calmou, calmou. Estação espacial aqui, ó. Que que é isso, velho? Vamos ver se o porradão aqui funciona. Já foi embora, ó. Planeta Terra versus o sopro do Superman. Mano, tá muito lagado. De começo é fraco, ó. De começo é fraco. Pelo amor de Deus, Superman. Jamais espirre aqui no Brasil, velho. Não é, mano? Já pensou? Se o Superman, o bicho decide espirrar. E aí, velho? Decide não, porque isso é uma parada involuntária, mano. Olha aqui com o Júpiter. Olha isso, velho. Do nada tá saindo só um pedacinho. Aí, do nada, só um pedação, ó. Acabou. Acabou com o planeta. Já era. Cidade de Alnáquil, velho. Eu não sei em que país que é, ó. Eu sei que eu já testei algum vídeo e eu gosto bastante daqui, porque é uma cidade bem simpática, né, ó. Vamos ver aqui, ó. Ele tem mais esse outro poder. Calma aí, calma aí, que eu nem selecionei o poder do Superman, né? Onde ele consegue fazer as coisas levitarem, ó. Beleza. Esse aqui eu não sabia que o Superman tinha, não, velho. Calma aí, chega mais perto. Vamos tacar aqui nessa casa. É, não quebra muito, não. Vamos ver o porradão. Essa aqui quebrou, velho. O que é isso? É uma lula, mano? O que é uma lula? Eita, lasqueira. Calma aí, eu queria pegar o bicho. É, deve ter morrido. Caraca, velho. Tá, eu só posso dar esse porradão quando eu tô de longe, ó. Mano, destrói tudo, velho. Calma. Beleza. Eu sei que tem como eu aumentar a intensidade desse porradão, ó. Se eu tiver voando e segurar várias vezes, ó. Ele meio que entra nessa... É... É, eu buguei o jogo. Consegui voltar. Como eu havia dito, se eu estiver vo... Meu Deus. Se eu estiver aqui voando e apertar várias vezes o botão direito, ó. Ele dá um mega impulso, velho. Olha isso. Caramba, moleque. Calma. Olha isso, meu parceiro. Vamos ver essa antena. Caraca, velho. A casinha aqui. Já era aqui, ó. Acabou tudo. Que isso, mano? Calma. Calma que o lag tá feio aqui. O lag tá feio, moleque. E que tal o super pulo? Olha isso, velho. Super pulo, GQ. Calma aí. Eu acho que se eu apertar aqui uma vez, ele pula mais alto, ó. E aí eu seguro, ele dá um impulso a mais, ó. Segurou só uma vez. Nossa, velho. Que? Acabou aqui com a cabine aqui do caminhão, fi. Calmou. Toma. Eu vou dar esse super pulo aqui dentro, ó. Aqui, bem no meio dos corredores. Agora. Caraca, velho. Mano, isso daqui foi bom demais. Calma. É que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de espaço, ó. Olha, não dá. Ele tá pousando em alguma coisa aqui, ó. É... É, aqui a condição tá crítica, meu. Eu acho que eu acabei com a loja, ó. Calma. Calma, GQ. Você não tá destruindo quase nada. Olha lá. Tirou a graminha do chão. Vamos lá. É o caos, ó. Isso que eu falei que a cidade era bem simpática, né, mano? E se eu fizesse aqui no último andar do prédio? É, eu acho que por dentro aqui esse prédio tá bem cagado. Tinha hora ali que eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Chega, galera. Cansei, mano. Mas, ó. Os mods que eu testei hoje, velho, são, mano, pra lá de satisfatórios. Adorei. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos de Tchernal, comente aí. Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreva. E até a próxima, hein. Falou! Tchernal! Legenda por Sônia Ruberti